Olá, tudo bem com você? Olá, tudo bem com você? Começa a Identidade Geral direto aqui do Rio Amazonas. Que série especial, né? Que momentos incríveis a gente viveu aqui em Manaus. Eu quero já de antemão desejar um feliz sábado para você que já está vivendo essas horas santas, separadas, desse dia especial. Dizer que se você perdeu algum episódio dessa série, você pode ir até o ntplay, ntplay.com, buscar essa série especial aqui de Manaus, porque a gente teve histórias lindíssimas de superação, de Encontro com Deus. Por falar em Encontro com Deus, o programa hoje fala de missão. Fala de levar o amor de Jesus, levar esse grande Deus que a gente tanto ama, há pessoas que ainda não o conhecem. A gente agora está falando da Lancha Luzeiro. Ela tem um papel fundamental, inclusive, na chegada dessa mensagem bíblica de esperança até o Brasil. Isso há 90 anos. E a gente vai conhecer também a Igreja que Navega, uma igreja adventista do sétimo dia, que cruza todas essas águas, chegando às comunidades, levando também esse amor de Deus. Quem me acompanha no programa de hoje é o pastor Ronivon. Ele é o responsável, é o diretor do Instituto de Missões Noroeste, que prepara pessoas para, inclusive, fazer esse lindo trabalho missionário. Então fica com a gente, porque o programa de hoje está imperdível. Então a gente faz essa parada que você já conhece, mas são só 30 segundos, e a gente já está de volta com a identidade de hoje. Legenda Adriana Zanotto Já estamos de volta aqui com a identidade. Eu ainda não me acostumei com essa paisagem, esse cenário. Olha o cenário que a gente está aqui hoje. E eu estou recebendo o pastor Ronivon, pastor aqui do Instituto de Missões Noroeste. Muito obrigado, viu, pastor, por nos proporcionar várias coisas. A gente está nessa beleza natural, que é incrível, né? A gente está aqui na Lancha Luzeiros, porque isso é muito representativo, né? A Igreja Adventista, essa mensagem de esperança que há tantos anos está aqui no Brasil, chega na América do Sul, chega no Brasil por esse projeto. Queria até começar te perguntando um pouco disso, né? Já que hoje a gente vai falar tanto de missão, por que a Lancha Luzeiros é esse símbolo da missão, de falar da Palavra de Deus, de atender ao próximo aqui no Brasil? Wagner, é um prazer estar com você, é um prazer estar com o telespectador da TV Novo Tempo. E é um prazer receber você e sua equipe aqui, né? No Rio Amazonas, no meio da Amazônia e dentro da Luzeiro. A Luzeiro tem 90 anos, 90 anos e meio de existência e aqui as estradas são os rios. Então, para que a gente consiga alcançar mais de 7.500 comunidades ribeirinhas, a gente precisa de barcos. E esse sonho nasceu com o intuito de levar a mensagem a milhares de comunidades que não conheciam Jesus. Até hoje, nós ainda temos uma situação de alta vulnerabilidade, a gente ainda tem uma situação de comunidade sem presença adventista. E por isso o barco tem uma relevância tão grande. Por isso, há anos atrás, Leo Halliwell e sua esposa, Jessie, eles perceberam que a única maneira deles alcançarem o interior do Amazonas seria através de um barco como esse que a gente está hoje. Eu acompanhei um pouco da estrutura. Então, a gente tem os dormitórios ali, tem o banheiro em cada um dos dormitórios. É tudo, claro, bastante compacto, a gente está numa lancha, mas existe toda uma estrutura. Mas me fala um pouco de estar no rio, sem ter o apoio de terra, indo até essas comunidades, é isso que você falou aqui, as estradas são água, são águas. Me fala um pouco das dificuldades, do que vocês têm que vencer dia a dia, quando vocês estão em missão, estão na água e esse aqui é o território de vocês para conseguirem trabalhar? Olha, são desafios realmente grandes. A gente tem, por exemplo, o desafio de morar num barco. Só isso, ainda mais um barco que não é tão grande como a gente gostaria, né? Por questão financeira, por limitação de recursos, mas também pela facilidade que a gente tem de, com um barco desse tamanho, alcançar um número maior de comunidades. Mas é um desafio grande, por exemplo, os espaços aqui são muito reduzidos. A pessoa tem que morar num quarto de um metro e meio quadrado ali e tem o desafio, por exemplo, de você ter que locomover à noite, os perigos que a gente tem de vez em quando acontece de se chocar contra um banco de areia. A gente precisa, por exemplo, treinar os voluntários em primeiros socorros embarcados e a todo momento a gente tem que seguir protocolos de segurança. Mas a maior dificuldade é o impacto cultural, porque o Amazonas é um outro Brasil dentro do Brasil. Então o maior desafio, na verdade, não é a vida no barco, apesar de já termos grandes desafios. Mas é o choque quando você chega numa comunidade, por exemplo, que as pessoas vivem em casas que estão flutuantes na beira do rio. E antes de pregar o Evangelho, você precisa ensinar questões relacionadas a sanitarismo, questões relacionadas à higiene, para que depois, muitas coisas sobre saúde, para que depois as pessoas aceitem a mensagem do Evangelho. Então esse é o maior desafio que a gente tem aqui. A gente está falando com o público aqui, para todo o Brasil, e às vezes alguém de uma outra região, sudeste, centro-oeste, né, que não tem esse tipo de paisagem, né, pode pensar, não, mas isso é uma coisa muito lá, cultural, numa comunidadezinha isolada, as comunidades ribeirinhas, tem algumas casas. Isso é algo bastante comum e bastante forte nessa região. Claro, a gente nota, por exemplo, que aqui próximo de Manaus, a gente atende algumas comunidades que têm características muito parecidas com comunidades que estão a 30 horas de barco. O Ribeirinho, ele adaptou a vida dele para viver na beira do rio. Então são dois grandes impactos que o voluntário recebe quando vem para cá. Eles percebem que é possível viver com pouco. O Ribeirinho, em alguns lugares, ele busca a alimentação dele de manhã, come à tarde e depois ele descansa porque ele sabe que no outro dia o peixe está no rio. Esse impacto que o voluntário recebe muda muito a filosofia de vida quando ele volta para casa. Ele percebe que as pessoas podem ser felizes com pouco. E o outro impacto gritante é que existe um lugar no Brasil com uma grande vulnerabilidade. A gente tem regiões aqui, Wagner, que todo ano alaga. E as pessoas não têm para onde ir. A gente tem problemas, por exemplo, relacionados à nutrição, porque o alimento tem que ir por barco. Então ele custa três vezes mais. O quilo do tomate, daqui a 30 horas de barco, ele chega a quatro vezes mais que Manaus. Então esses dois impactos realmente mudam um pouco a vida do voluntário. Por isso que as pessoas que têm experiência aqui, elas saem daqui bem diferente. A gente falou do perrengue de estar aqui, nesses dias todos de missão e estar vivendo nesse espaço. Mas por outro lado, todas as vezes que eu já entrevistei missionários, pessoas que se envolvem com a missão, todos têm a mesma frase. A minha relação com Deus e a minha vida mudou depois da missão. Por que muda tanto? Por que é tão especial? Por que a relação com Deus é tão diferente? E o que muda completamente na vida desse missionário? Qualquer lugar que a gente esteja, sabe? Você precisa de Deus para entender como a cabeça do ribeirinho, da tribo indígena que a gente atende funciona. Você precisa de Deus para poder falar para uma pessoa que nem conhece direito a sua língua, a língua portuguesa. Você precisa de Deus, por exemplo, para perceber e ajudar crianças que ainda sofrem de problemas sérios de desnutrição. Quando a gente se depara com as necessidades gritantes que a gente tem aqui, Wagner, a dependência de Deus aumenta. E esse contato com Deus, que é muito comum do voluntário que vem para cá, eu digo que a primeira razão é isso. Você percebe que Deus te levou para um lugar que você tem que ser usado da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E isso cria na gente um grande senso de responsabilidade e da necessidade do Espírito Santo para fazer o trabalho. Que bonito! Pastor, eu tenho aqui alguém que tem algumas palavras para o Senhor, que também tem um tremendo espírito missionário, já viveu na pele isso que o Senhor vive tão intensamente hoje. E eu queria que o Senhor desse um play aqui e assistisse. Amigo, pastor Ronivão, Deus tem te escolhido para uma grande obra, o treinamento de missionários, o envio de pessoas dispostas a servir na obra de Deus. Continua firme e forte nesse propósito, pois o Instituto de Missões Noroeste tem um campo grande e Deus tem te chamado para este momento. Muito surpreso e curioso com o Brad que está tão longe. Obrigado, gente. Obrigado. O Brad é o fundador do Instituto de Missões. Na verdade, eu não sei de quem foi a ideia, mas eu acho que eu não poderia ter me surpreendido tanto com qualquer outra pessoa. Um abraço para ele, que foi o fundador do Instituto de Missões, como é hoje, e pelo exemplo, o exemplo dele, não poderia ter sido alguém melhor para mandar essa mensagem. Muitíssimo obrigado. Que bom, pastor. Eu vi que a sua emoção foi forte e eu imagino que é justamente porque é alguém que sabe na pele o valor desse trabalho, o valor dessa missão, porque vocês dois não são só missionários, mas vocês desenvolvem, vocês tocam na vida de outras pessoas para que elas também se tornem missionários. Por que isso é tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão recompensador? Olha, quando eu penso, por exemplo, na mensagem que eu acabei de assistir do Brad, eu lembro quando o Brad chegou aqui, que nem a igreja entendia direito o que ele veio fazer aqui. O que um americano está fazendo no Amazonas? Sabe? E me emociona porque eu penso no que o Brad passou e no que ele construiu, né? E eu fico pensando que responsabilidade, porque eu recebi dele a missão, uma missão que alguns ainda não compreendem, alguns não querem fazer, por motivos lógicos. Ser missionário é ser um pouco louco, porque você tem que deixar o conforto da sua casa. E assim, olha, o que nos move, sempre, Wagner, o que nos move a continuar fazendo é porque, primeiro, a gente percebe que Deus queria que a gente estivesse aqui, sabe? Eu fico pensando na minha história da minha esposa. Eu tenho 15 anos de ministério e eu vou te dizer, eu nunca fui tão realizado na minha vida. Eu imagino. Aqui, a gente tem o senso da presença de Deus e, mais que isso, a gente cresce tanto na vida espiritual que, na verdade, todos os perrengues que você citou que a gente passa, a gente olha para trás, o conforto que a gente tinha em outros lugares, aqui a gente tem muito mais de crescimento, sabe? O crescimento é vertiginoso por causa dessa constante dificuldade, inclusive. E o Brad representa muito isso. Por isso, me emociona ver isso e assistir esse vídeo. Muito obrigado a vocês por terem proporcionado isso e um abraço também para o Brad. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a gente. Muito obrigado. Bom, a gente vai fazer uma paradinha para o intervalo aqui. Eu não vou me despedir do pastor, ele vai continuar comigo, mas quando a gente voltar, a gente vai ter atravessado em 50 minutos água dentro aqui e a gente vai estar na igreja que navega. Se é tão importante chegar a essas comunidades, então a Igreja Adventista do Sétimo Dia criou uma igreja que não é construída de tijolos, mas é uma igreja que consegue navegar e chegar até essa população. Intervalo rápido e o Identidade volta para você direto de lá. A gente já está de volta aqui com a Identidade. Agora então, como falei, na saída do intervalo, a gente está na igreja que navega. Ao longo da minha conversa aqui, você vai ver algumas imagens dessa igreja que não é construída de tijolos, mas é uma igreja que atende a demanda dessa população que mora aqui nessa região. Antes de eu continuar a minha conversa de hoje aqui, eu quero falar para você dessa revista, o Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Você sabe que você pode estudar a Bíblia com o Novo Tempo, a gente vai ter o maior carinho e enviar de forma completamente gratuita esse estudo bíblico para você. É só você ligar para a gente, você já conhece o nosso telefone, você pode ligar inclusive no horário comercial, de segunda a sexta, no horário comercial, para 0 operadora 12, 21 27 3 1 2 1. 0 operadora 12, 21 27 3 1 2 1. Se você quiser mandar um WhatsApp agora, inclusive, enquanto você está assistindo a gente, você pode também mandar a sua mensagem, o código é 12, o número do nosso telefone é 982-44-0077. 982-44-0077. Vai chegar com todo carinho aí para você a revista Espírito Santo, esse guia de estudos que fala sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Bom, a gente continua aqui conversando com o pastor Ronivon, agora mudamos de ambiente, a gente está na cabine de controle da igreja que navega. Inclusive, pastor, acho que a minha primeira pergunta é, qual a grande diferença do trabalho evangelístico entre a lancha luzeiro, que a gente estava no bloco anterior, e a igreja que navega? Olha, essa igreja, ela foi construída em 2016, inspirada inclusive na luzeiro, se percebeu que algumas comunidades que não têm presença adventista e nem igreja, geralmente nem igreja evangélica, precisava-se de um local para começarem as reuniões. Algumas comunidades não têm nenhum centro comunitário. E a igreja que navega, ela surgiu com o objetivo de plantar igrejas em comunidades que não têm presença adventista. A grande diferença desse barco para a luzeiro é que a luzeiro faz mais a obra médico-missionária e essa aqui faz mais a obra evangelística direta de plantação de novas igrejas. Então, essa seria a maior das diferenças entre as duas. Para mim, é uma emoção muito grande estar aqui. Eu lembro da inauguração, vi muitas matérias na TV Novo Tempo, acho que, de repente, você que acompanha a programação do Novo Tempo se lembra lá em 2016. Eu lembro muito claramente de uma imagem, a igreja que navega indo embora, ela ficando cada vez menor ali no vídeo, e esse mar tão grande. Para mim, é muito significativo, porque a igreja adventista, assim como outras denominações, tem várias igrejas que são feitas de tijolo, são feitas de madeira, de repente, em algumas localidades do mundo, enfim, materiais onde ela está fixa. Agora, ela atende muito a demanda dessa comunidade aqui, que não consegue sair dessa região muito próxima dos rios, ir até uma cidade onde tem uma igreja. Então, a igreja literalmente navega para chegar onde as pessoas precisam. E é interessante que há um espaço, Wagner, dentro desse barco disponível para mais de cento e poucas pessoas, de 150 pessoas, se reunirem dentro dele. E é interessante que a dinâmica da igreja que navega, já que a igreja é construída com o objetivo de plantar novas igrejas, a igreja que navega, ela recebe as pessoas da comunidade no período ali de uns dois meses, enquanto uma igreja está sendo construída de material, de alvenaria ou de madeira, enquanto as reuniões evangelísticas acontecem. Então, em torno de um mês e meio, dois meses, aonde a igreja para, tem uma nova igreja. Então, depois que a igreja que navega cumpre o papel dela de reunir essas pessoas, muitas vezes, pela primeira vez, as pessoas sentem o que é congregar na igreja adventista do sétimo dia, a igreja que navega vai para a próxima missão, em outro trecho das águas, mas aí já tem uma igreja plantada ali de forma fixa para que as pessoas não sintam falta do que aconteceu aqui dentro desse barco. E é interessante que deu tanto certo, Wagner, que hoje nós temos 17 igrejas fundadas só através dos 5 anos e meio de trabalho dessa igreja. E elas estão ativas. Ou seja, mais que uma igreja por ano, Sim, nós temos aí 17 em 5 anos, umas 3 igrejas por ano, até um pouco mais. E a gente tem alvos de aumentar esse número. A gente vê que o projeto deu certo e foi muito bem sucedido. Eu acredito, pastor, que muita gente que está acompanhando aqui deva ter uma curiosidade de como ela funciona geralmente, porque, inclusive, ela é uma igreja que navega e tem um casal pastoral. Sim. Ela, além de ser uma igreja, Wagner, é curioso que ela é um barco, ela é uma igreja, mas ela também é uma casa. Aliás, ela, dentro dela, tem várias casas. A gente tem um casal pastoral que tem ali o seu espaço, tem a sua suíte e nós temos alguns, alguns obreiros que moram na Luzeiro o ano inteiro. O pessoal que cuida da manutenção da igreja que navega. Ela mora, temos obreiros bíblicos morando nela, nós temos o pessoal que cuida da manutenção, o comandante, todos moram aqui e eles se deslocam junto com o casal pastoral e geralmente a gente passa um mês no ano fazendo manutenção e depois o restante do tempo eles viajam o ano inteiro para o interior do Amazonas. Diferente da Luzeiro, a Luzeiro ela tem profissionais de saúde em sua maioria. Hoje, por exemplo, a nossa Luzeiro tem um dentista, dois enfermeiros e ela recebe o ano todo visita de médicos, de profissionais de saúde e a igreja aqui na Vega ela se concentra mais no trabalho evangelístico e na fundação de novos templos, novas igrejas, principalmente em comunidades que não têm presença adventista. O senhor tem uma longa experiência com a Luzeiro que faz esse atendimento com necessidades que são muito básicas, como o senhor explicou, higiene, aspectos básicos de saúde, as pessoas têm muito essa carência. Agora, esse barco que vai numa atitude mais evangelística mesmo, como é que vocês sentem o coração das pessoas quando eles percebem que existe uma igreja, existe uma instituição religiosa que está chegando até eles com a necessidade deles? Como é que está o coração dessas pessoas para receberem o evangelho? Olha, o amazonense ele tem um coração gigante, ele é muito receptivo, ele recebe a gente muito bem. É óbvio que há um certo preconceito na maioria das comunidades, principalmente nas comunidades onde não tem presença evangélica nenhuma, é algo novo e o novo às vezes causa medo. O que a gente faz para quebrar esse preconceito? A gente faz um trabalho de visitação, por exemplo, feiras de saúde e outros projetos na comunidade, geralmente em uma ou duas semanas até que a comunidade se acostume com a igreja e com a tripulação e aí depois a gente começa a série evangelística. Tem que ter, porque realmente quebrar o preconceito às vezes não é tão fácil, mas é possível e a gente vê que dá certo principalmente por causa da cultura local que é uma cultura aberta a receber pessoas de fora. E acontecem estudos da Bíblia, né? Como é que esse estudo é feito com essa comunidade? A dinâmica da igreja na comunidade funciona assim, a gente passa umas duas semanas de estudo com a comunidade, conhecendo a comunidade, nos apresentando para a comunidade. Depois a gente começa um trabalho de visitação, sistemático, de casa em casa e é interessante que a tripulação trabalha bastante. A ideia deles é visitar todos os lares de todas as comunidades onde eles estão. Depois que essa visita é feita, aí eles começam as reuniões evangelísticas, são cultos todas as noites. Inicialmente os cultos começam de forma mais a atender as necessidades mais básicas voltadas para orientações de saúde, entre outras, e depois para o tema mais doutrinário. e enquanto nos lares, nas visitas em domicílio, eles estão recebendo estudos bíblicos. A gente tem comunidades que mais de 100 pessoas entregaram a vida a Jesus. Nós já tivemos mais de 1.300 batismos diretos do trabalho da igreja que navega. Sensacional. E hoje a gente percebe que as comunidades por onde a igreja já passou, elas têm igrejas formadas graças a uma igreja, um navio em formato de igreja ou uma igreja em formato de navio que visita cada comunidade dessa e passa o ano fazendo esse trabalho. Pastor Ronival, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por todas as informações, por nos receber aqui com tanto carinho na lancha, aqui no barco. E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui e que Deus continue abençoando muito a vocês nesse trabalho extremamente missionário e na formação desses novos missionários. Foi uma tremenda alegria conversar e entender tudo isso. Muito obrigado mais uma vez. Wagner, eu agradeço muito a sua presença aqui, agradeço a presença da Novo Tempo, agradeço a presença também da equipe que veio com você, obrigado aos telespectadores pela atenção a esse projeto e gostaria de fazer um convite, Wagner, se você permitir. Claro! Nós temos ali a página do Instagram Missões Noroeste e o nosso site missõesnoroeste.org Quem precisar de alguma informação visita a gente lá e a gente vai estar com algumas pessoas de prontidão para responder. Excelente! Muito obrigado, pastor! Muito obrigado! E muito obrigado a você também! Olha, essa série está chegando ao fim, essa série tão especial aqui em Manaus vai deixar saudade com certeza, né? Mas eu desejo um feliz sábado na presença de Deus, esse dia tão especial para inclusive você aproveitar ainda mais a sua família aí perto de você, a presença de Deus, o estudo da palavra do Senhor e a gente volta a se encontrar na segunda-feira às 11h30 da noite de volta para o nosso estúdio com mais lindas histórias. Até lá! Tchau, tchau!